Uma combinação perfeita entre a GTX 750 e o processador i3 te dá uma máquina que você consegue jogar muita coisa e ainda tem um desempenho incrível Máquina Nexus, link na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá o Falorão Patife e estamos aqui hoje com o Hearthstone Mas por que vídeo? Por que é muito especial? Por que eu estou hoje tirando um X1 com o Mark Zero? Ah, Markzinho Você é da mesma forma que eu fiz no meu canal É, se você não viu o vídeo do Mark, está na descrição, o link do canal dele, assistam lá Você quer ver o Draco Patife sendo humilhado? Então você entra no meu canal e... Pisando na minha cara, sambando Com certeza, você destruiu tão forte E agora, ó, eu vou com um deck básico ainda e você vai ter que ir montado Só pra ver a galera saber como eu vou te humilhar com um deck básico O Mark, ele falou que ele vai fazer com o Hearthstone, galera, que nem ele fez com o Speedrunners Que ele vai treinar loucamente e vai ficar indestrutível Ah, mas eu vou ser o melhor do universo mesmo, eu vou destruir você Ah, será que é esse cara? Eu não gosto desse cara Olha só, já comecei muito bem aqui Eu tenho um deck com ele, que é do Nexramas Eu estou jogando com o Nexramas desse cara aqui Vamos ver se dá alguma coisa Ah, e essa galera está me perguntando Ah, se o nome é TMMO, Marks Então é, porque eu não sei o motivo, mas é TMMO Estou tentando mudar isso TMMO Ah, olha só, já saí com a mão bonitinha aqui pra te pegar, Marks Que gostosinho Olha só, você quer me pegar? É isso? É sim, gostosinho Olha, eu queria muito jogar nessa partida, mas eu não vou Porque eu quero dar uma chance pra você É, que bosta, é muito ruim não poder saber suas cartas mesmo, dá agonia É... Calma, não, fim do turno Eu vou segurar Eu vou segurar minhas cartas É, é estranho, porque você estava narrando o seu jogo Então eu tinha uma noção se você estava desesperado ou não Mas agora que eu que estou narrando, eu não sei se você está desesperado Ah, é? É assim, olha só, olha só Só pra começar Vamos ver Aí, Marks, desce, monstro Filha da puta, eu vou começar a comprar carta Ah, eu vou começar a comprar muita carta Ah, eu não estou preocupado Vai ser... Ah, garoto! Nossa senhora Isso, vai, destrói Que gostoso Mesmo assim, eu já estou com a mão feita aqui Tá, não, tudo bem, eu estou sem pressa ainda Só segurar um pouquinho Estou sem pressa Para ser uma rodada, isso aí seria mais útil Mas como você não esperou Ah, se vai ser Ah, a daguinha, a daguinha, tudo bem Pum A daguinha, a daguinha que aposenta Ah, filha da puta, jogou veneno na daguinha Olha, que surto É óbvio que eu joguei veneno na daguinha Você acha o quê? Tá Muita calma, tivinha Você acha que eu não jogo veneno na minha daguinha? Eu jogo veneno na minha daguinha direto Não, Marks, Marks, fica tranquilo, Marks Que está tudo muito bem gostosinho aqui, ó Ah, eu acho que não está gostoso Eu acho que está bem triste mesmo Ó Aqui eu já coloco... Não Você viu eu descer na carta? Não, né? Eu vi você descer na carta Eu desci a carta errada Eu quero descer essa aqui, na verdade Ah, que droga Para destruir a sua arminha Bem chata mesmo E aí eu vou dar o meu ataque na sua cara Ah, meu Deus Se vocês verem que tem minha daguinha Você não pode me bater sobre bicho estranho Eu sou uma gosma Eu sou tipo um catarro, tá ligado? Então, tipo um catarro gostoso É Eu já vi o catarro do Patif, Dresden É bem, bem, bem É um catarro bem gostosinho Gente, detalhe O Drizzy, enquanto a gente está jogando Está fazendo o tutorial Porque ele também quer tomar uma sova aqui no... Mano, eu já estou triunfando Ó, esse tutorial é bem difícil, né? Eu estou ganhando porque eu sou bom, né? Porque o tutorial é fácil, não, né? A Babi nunca jogou jogos na vida dela direito E ela passou tudo de primeira, então é Então o Spare é bem fácil mesmo É, então é muito triste Ele perdeu, quer ver? Ele vai ficar quieto, só não vai convidar nada Spare apanhou Vamos descer ela Dá mais um ataque pra ele Olha só, que coisa incrível, né? Aí você vai fazer o que com esse ataque? Você vai dar em você mesmo Eu vou dar uma porradinha na sua cara Não dá porradinha na minha cara Para de dar porradinha na minha cara É gostosinho dar ataque na sua cara, Marques Me respeita Eu estou com um combo aqui na minha mão, Marques Eu tenho um combo na minha mão, Marques Meu Deus, a hora que eu descer Você não encosta mais em mim até o final do jogo Foi um belo sacrifício Patique, eu estou destruindo você, se você entende isso Eu estou destruindo você Meu Deus, meu Deus Ai meu Deus, eu tenho uma carta boa na minha mão Eu sou Patique, não sei jogar Calma, Marques Não, vamos segurar o jogo Manda real Manda the real deal Manda the real deal Eu tenho quatro Vai descer Desceu o yetzinho aqui, gostoso Dar um soquinho nesse vídeo Eu não gosto desse yet, porque você monta um baralho Eu não entendo, porque as pessoas montam um baralho com cartas que não fazem nada O yet, ele é a melhor carta de quatro cristais básica do jogo Porque ele tem muito ataque e muita defesa por quatro cristais, sim Eu também odiava esse yet Aí um dia eu ouvi o tutorial e todo mundo me falou Mano, o yet é uma das melhores cartas do jogo Explica Ah, não Ah, que filho da puta esse anão Eu tenho uma arma enorme Pô, a dublagem é muito foda Cala a boca Nossa, é Vai ser uma cunha Ah, Marques Agora ficou Não Agora ficou gostoso, Marques Agora ficou gostoso Acho que essa carta aí não importa Eu vou te destruir de qualquer forma mesmo Último Spur, Valk, Vizgo Ok Bem ruim isso aí Não gostei muito não É bem legal Fizeram as dez Eu gostei zero mesmo Eu gostei bem pouco Aí eu posso dar um soco com o meu yet Na sua cara Vai, Marques Vai, Marques Vem, Marques Ai, Marques, caralho Eu preciso de só mais uma Duas rodadas, Marques Pra você não encostar mais em mim Até o final do jogo Ah, Marques Seu sujo Vem meu logo Ah, não Ele criou um brólico provocar É É por isso que ele é legal Ah, vai vir com a dagadinha Ih, rapaz Foda-se Ih, rapaz Ih, rapaz Você vai fazer Limpei Nossa, Marques Que chato você Não faz nada Não faz nada comigo Eu sou bonitinho Nem vem Tá Calma que eu ainda Tô pensando o que eu vou fazer Eu preciso de mais uma rodada Vocês têm pensado direito Porque senão a próxima rodada Eu te destruo Olha os três Aqui Tudo bem Isso aqui é bem legal Puta, isso aqui é bem legal Ou, vou fazer uma live De Hearthstone Só de x1 Entre aí você E te contabiliza Quem ganhou mais Quem perdeu mais Nossa, por favor Vai ser o seu dia mais feliz da minha vida E aí, o Dres vai estar morto nesse dia Ó, Marques Eu não sei o que você vai fazer aí Mas seus feitiços custam cinco a mais Na próxima rodada Caralho Adoro Vem, Repugnas Nossa, eu ia usar um, mano Um Repugnas também? Ó o feitiço Ó, essa carta é desgraçada Ela é... É com chama esse tipo de carta? É... É... Eu acho que ela não chega a ser lendária Não, acho que lendária é dourada Ela é... Ela é dourada, não é? Não Ela só tem o dragãozinho Mas sei lá 5 É gostosa 5, 7, 8 Ai, o que que eu faço? Tantas opções Tantas opções, Marquesero Eles nunca vão saber o que eu atinge Tá, beleza Tudo bem, tranquilo Foi um belo golpe Tudo bem Desceu um belo monstro E deu um soquinho na minha cara Ok, Marques Ainda eu tô dizendo que alguma coisa acontecer Eu sinto que falta um pouco de interação no jogo Podia ter como eu clicar pra você ver Ou tipo, ter como rir Pra... É... Risada tinha muito que ter uma risada, né, velho? Ha, ha, ha Sabe? Qualquer coisa Só pra zoar a cara da outra pessoa Ai, Marques Bem friendly Puta, eu acho que eu fui meio burro Ô, o que que é o provocar, gente? Provocar é a pessoa tem que atacar só essa carta A gente de todas as outras Ela não pode atacar nenhuma carta além dessa Tipo o que eu vou fazer agora com o Marques, olha Ai eu coloco esse monstro bem forte E coloco um provocar nesse monstro bem forte Aí Nossa Fica bem chato mesmo de você me bater, né? Ô, agora eu tô em dúvida O que eu faço? Então, eu não sei Você tem que pensar rápido Porque se você não pensar Eu ganho daqui a pouquinho Você não vai ganhar Porque eu já sei o que fazer Desculpa, eu pensei rápido Você já sabe o que fazer? Não, mentira, Marques Não minta para mim, Marques Não mente, Marques Zero Você não sabe o que fazer Eu nunca minto Você acha que eu minto? Eu nunca minto Eu nunca minto Filha da puta Filha da puta! Eu não acredito Se tinha um assassinar na sua mão Ah, não Não, Marques Não Não, Marques Não, Marques Não, Marques Não, Marques Que chato, velho Eu não tô sendo chato Eu tô com um deck básico Com 12 casas de 20 Então calma sua boca Não tô sendo chato Ah, agora vai dar pra combar bastante Puta, mano Se não der certo agora Você ganhou, viu? Já te aviso Ah, olha só Deu certo Não, não deu não Ah, não Não Deu certo, Marques Deu certo, Marques Eu gostei Ah, vamos ver aqui Eu tô feliz Você vai me matar Não, você não vai me matar Você não vai me matar Eu não vou te matar, Marques Fica calmo Você tem uma carta na mão Talvez eu ainda tenha a chance De segurar essa partida Mas eu posso dar uma flechada Na sua cara E uma porcada Nossa, que desgraçado Nossa, Marques Ou você tem que ganhar agora, Marques Ou você ganha agora Ou eu ganho Vem carta Vem carta Vem carta Vem carta Meu Deus Não, mentira Não veio Não veio Vai, vai Vai, Marques Vai, Marques É o meu letal, Marques Barra O Patife E barra Marques Zero Live E o vídeo do Marques Me humilhando Tá lá no canal dele E agora Vão lá provocar o Drizzy Também no Twitter Falando Vai, Drizzy Vai perder pro Patife E pro Marques Nossa, você vai muito perder Drizzy Meu Deus Drizzy, você vai ser humilhado Mano, eu tô ganhando Do bote aqui De um jeito sensacional É isso aí, galera Um beijo Do Patife Até a próxima E valeu Uh E valeu E valeu E valeu